O Hospital Regional em Caicó registra duas tentativas de homicídio, duas registradas na noite de ontem e domingo, e uma das vítimas de ontem acabou sendo ferida com disparos de arma de fogo, nessa manhã de segunda-feira, por duas vezes. A primeira ontem, no domingo, e a segunda vez, nessa manhã de segunda-feira, duas tentativas de homicídio contra dois ex-presidiários albergados à Penitenciária Estadual do Senador Pederão. Vamos entrar aqui no Hospital Regional e saber detalhes desse fato registrado na manhã dessa segunda-feira, aqui no Hospital Regional em Caicó. A situação em Caicó está bastante complicada. Tentativas de homicídio, disparos de arma de fogo, foi o caso de Jumar duas vezes, uma ontem à noite, na saída próxima ao estádio Marizão e agora em Caicó. Como aconteceu hoje em Jumar? Você viu a pessoa que fez isso? Não, senhor. E para onde? E para casa. E para casa? É. Por que querem matar você? Não sei nem o senhor, não. Ex-presidiário? Sou. E o peno é por quê? Tráfico. Tráfico. E estava... Você me aberta? Estava você me aberta? Não, senhor. Apagou já? Já, já. Você não sabe atribuir por que querem matar você e outro menino? Não, senhor. A noite de ontem, tentaram matar você, né? Na saída. Você vinha de onde ontem? Presídio. Eram vários disparos? Foi. Ontem não chegou a atingir você em nenhum momento? Não, senhor. Hoje pela manhã é a segunda vez? Segunda. Você viu que estavam em moto? Estavam... Vinha. Tá aí. Na situação, vamos sair poupá-lo, né? Ele está sentindo fortes dores. E a gente só lamenta nessa situação aqui na cidade de Caicó, quando na realidade aí a gente observa aí o aumento do número de homicídios, tentativas de homicídios e fatos que foram registrados. A equipe do Hospital Regional tem recebido sempre essas ocorrências aqui na unidade de saúde e tem feito o possível para tentar salvar essas vidas, pessoas que são vítimas de disparos de arma de fogo. Para isso, com tanta violência aqui na noite de hoje, o novo Bispo de Caicó vai celebrar uma missa no bairro Paulo VI, aqui em Caicó, às 7 horas, a Missa da Paz. Falar sobre a questão da violência, pessoas vítimas da violência, o aumento do número de ocorrências registradas aqui em nossa cidade. O Gilmar Canuto Dantas Coelho, ele tem 27 anos de idade e a informação que eu tiro ante Gil é as nádegas e no braço, né? No braço esquerdo. Nádegas e braço esquerdo, graças a Deus, são áreas que, de certa forma, não oferecem tanto risco, como se fosse na região do tórax, região do coração, pulmão, etc. E a gente registra isso aqui no nosso flagrante da nossa reportagem aqui no hospital regional. Depois de conversar com o Gilmar Canuto Coelho, o Isaac Pereira da Silva, de Souza, aliás, de 26 anos, também está internado no hospital. É a segunda vítima do disparo de arma de fogo, só que foi na noite de domingo. E estava ao lado do Gilmar, e o Gilmar, que começou com a nossa reportagem aí, portanto, foi tentado contra a vida dele novamente pela segunda vez, hoje pela manhã, segunda-feira, em Caicó. Ô, Isaac, como aconteceu tudo ontem à noite? Nós viemos chegando lá, nós viemos saindo do albergue. Quando nós chegamos próximo ali ao campo ali de Gil, se ali, aí Deus se acabou na moça, se aproximou, Deus dispara e foi embora. Eles vinham do presídio. Pô, ele tem que acabar de assinar. O coelho, o Gilmar Canuto, disse que não viu nada. Você viu alguma coisa? Não, não vi nada. Não vi nada. Os tiros atingiram você onde? Braço? Na perna. Na perna? Foi. Você não sabe a quem atribuir essa tentativa de homicídio contra você e seu colega não? Sei não. Foram várias pessoas que foram mortas, recentemente, inclusive, um foi morto quando saía do presídio. Você teme ser morto a qualquer momento, Gilmar? Aliás, Isaac. Rapaz, é o seguinte, eu estou aqui, né? Eu não vou dizer que eu tenho medo, que eu não tenho medo de nada, mas... Eu mesmo não procuro fazer nada com ninguém, né? Só não quero que venham fazer comigo. Por que que estão querendo matar você? Nem sei dizer não. Nem sei dizer não, por que não? Nem sei dizer não. Agora você espera que alguma coisa seja feita por parte da polícia, pode se investigar alguma coisa nesse sentido? É, fazer o trabalho dele, né? Você cumpriu a perna por que no presídio? Trafo. Trafo de drogas é exemplo do Gilmar, né? Foi. Agora não sabe a quem atribuir essa tentativa de homicídio contra vocês. Sei não. Mostra a imagem, com imagens de Jaime Dantas, repórter Cardoso Silva, para o RN Urgente, um registro de mais uma ocorrência policial aqui em Caicó.